AOC Sniper Pensa no monitor gamer que é um achado. O Sniper da OC é pra galera que quer qualidade de imagem sem ficar liso por isso. Ele vem com preço camarada e traz um revestimento anti-reflexo que ajuda a enxergar tudo direitinho, até mesmo quando as luzes estão chatas. O que mais chama atenção aqui é a performance dele. Com uma resposta de 1 milissegundo, a ação é suave com uma manteiga derretendo. E quanto ao lance do painel IPS, só tenho uma coisa a te dizer. Cores vivas e ângulos de visão que vão te deixar de boca aberta. É sério, não importa de que ângulo você vai estar olhando, a imagem continua top com esse monitor. Ah, e não dá pra esquecer da taxa de utilização de 75 Hz, que não é muito, mas deixa os movimentos ainda mais fluidos. O negócio é que tem até o modo mira, pra você acertar alvos com precisão de veterano, assim como o modelo anterior. E o game mode, que ajusta tudo pro tipo de jogo que você tá jogando. É praticamente um atalho pra vitória. Mas claro que nem tudo é perfeito. Ele tem só duas entradas, uma HDMI e uma VGA, o que pode ser um problema se você quiser conectar várias coisas. Mas no geral o Sniper é um parceiro e tanto pros gamers que querem qualidade a um bom custo-benefício.